A líder antichavista Maria Corina Machado afirmou nesta segunda-feira que o novo presidente eleito da Venezuela é o ex-embaixador Edmundo González Urutia, apesar de o Conselho Nacional Eleitoral CNE ter anunciado na noite de domingo a vitória de Nicolás Maduro nas eleições realizadas ontem. Abre aspas, a Venezuela tem um novo presidente eleito e ele é Edmundo González Urutia. Vencemos e todos sabem disso, fecha aspas, disse a ex-deputada aos jornalistas, acompanhada pelo candidato da Plataforma Monetária Democrática, principal bloco da oposição. Machado, principal apoiadora do ex-embaixador, garantiu que dispõe de mais de 40% das atas transmitidas pelo órgão eleitoral, segundo as quais González Urutia obteve 70% dos votos, enquanto Maduro ficou com 30%. A opositora comentou que nos próximos dias serão anunciadas ações de defesa da verdade. Nesse sentido, já instou a Força Armada Nacional Bolivariana a, abre aspas, respeitar a soberania popular, fecha aspas, expressa nas eleições presidenciais deste domingo. Por sua vez, Urutia denunciou que, abre aspas, todas as regras foram violadas, fecha aspas, depois que o CNE anunciou a vitória de Maduro nas eleições, abre aspas, os venezuelanos e o mundo inteiro sabem o que aconteceu hoje no dia das eleições. Todas as regras foram violadas aqui, a tal ponto que a maior parte das atas ainda não foram entregues, fecha aspas, lamentou o ex-embaixador. Segundo o relatório preliminar do CNE, Maduro foi reeleito neste domingo para seu terceiro mandato consecutivo, com 51,2%, enquanto Urutia obteve 44,2%. Foto, fogo?